Olá galera, o problema do Peugeot é stop, o stop é cedo, ele acende a luz do farol Trava uma vez, duas vezes no controle da chave, primeiro estágio da chave aqui Deixa eu mostrar pra vocês melhor aqui Primeiro estágio da chave, primeiro com bastante cuidado, foi Botão da trava, 15 segundos E espera o painel resetar, ele vai uma vez, a porta faz o barulho de trava E ele volta novamente, está acendendo o painel, lava o Cayena Reiniciou, pronto, resolvido o problema do carro De dia ou de noite, na estrada ou na cidade Seja em qualquer lugar, a Sirius está sempre com você Via satélite em tempo real, a Sirius protege você e sua família, seu carro, moto ou caminhão Nossa brigada de socorristas atende você rapidamente, seja uma pane elétrica ou mecânica, um pneu furado ou até mesmo a busca de seu veículo em caso de roubo ou furto Rastreamento pelo app, direto no celular, na palma da sua mão Compra de documento, carro reserva, danos a terceiros, assistência 24 horas Sirius, o ponto mais alto que a tecnologia de rastreamento de veículos pode chegar Confirmado, a melhor proteção vem sempre lá de cima Faça parte do nosso clube de benefícios Siriusrastreadores.com.br Siga-nos em nossas redes sociais